Está querendo comprar uma Mercedes, uma BMW, um Audi, está querendo? Todo mundo está querendo comprar. Como é que é isso? Achou o lugar. Já encontrou Red Multimarkas aqui em Santo André. Olha só, falei em Mercedes, está aqui uma conversível. Essa aqui é uma SLK 230. Isso, ano 97, completa com capota elétrica, inclusive. Por quanto? Essa dá para fazer R$ 85 mil, preço especial. R$ 85 mil, sai? Sai, então pode vir buscar esta Mercedes que você está procurando. Agora querendo uma Audi A6, aliás, aqui não, essa aqui é A3, né? Isso, essa é uma Audi A3, ela é 2001, inclusive, quatro portas, está com as rodas do S3. É blindada nível 3, completa um excelente carro, um excelente custo-benefício para a blindada. 1.8 turbo, quanto custa? R$ 88 mil. Dá para sair por R$ 88 mil. Agora BMW, eu disse que tinha, tem? Dá uma olhadinha, essa BMW 330 2002 é top da série. Isso, essa é a série top, ela é completa também, um carro impecável e é raro no mercado esse carro. E está com preço bom também, R$ 155 mil. R$ 155 mil e tem Audi A6. Agora sim, eu quero mostrar o A6, ano 99, essa aqui é 2.8. Isso, é 2.8, completa, tip trônico, com couro, teto, roda de liga. Preço também muito bom, R$ 93 mil e 500 reais. Querendo, tem outros carros blindados, tem outros carros não blindados também. O importante é você vir a Redmuth Marcas, já ver o carro que você quer e já levar para casa, que o pessoal está te esperando aqui. A Vida Atlântica, número 106, em Santo André, de Utrefone. 4-4-6-9-21-11. 4-4-6-9-21-11, anotou? É o telefone da Redmuth Marcas.